Após o mundo enfrentar duas temporadas seguidas de déficit global de açúcar, a expectativa para a temporada 2017-2018 é de uma possível relação equilibrada entre oferta e demanda. Esta informação foi dada pela Organização Mundial do Açúcar, que acredita que se o clima colaborar, é possível que a produção mundial do adoçante na temporada 17-18 consiga, portanto, agora, depois de duas safras, suprir a necessidade mundial de consumo. A primeira estimativa do órgão para o balanço de açúcar nessa nova safra 17-18 traz também uma outra informação e lembra os operadores de mercado da situação dos estoques mundiais do açúcar. Não é porque a produção vai ser maior que vai aliviar os estoques que seguem muito críticos. De acordo com o órgão, a safra 17-18 de açúcar no mundo deve começar com o menor volume do produto estocado desde a temporada 2010-2011. Ainda assim, não há expectativa de redução dos preços do açúcar na Bolsa de Nova Iorque e outras bolsas que negociam a commodity, já que há essa tendência de os estoques continuarem baixos. Fabiano, nem mesmo essa expectativa de um possível fim do déficit global do produto pode, pelo menos a longo prazo, na opinião dos analistas, derrubar os valores que estão em patamares bastante elevados.